A formulação de um pensamento estratégico político, em particular na sociedade contemporânea, implica, a meu juízo, uma certa compreensão da dinâmica populacional, da demografia. Essa ideia, obviamente, não é nada de novo. Ela já apareceu lá perto do século XVIII, quando a população, as populações, passaram a ser um ator muito significativo na vida dos Estados nacionais que vinham se consolidando, por conta da ideia de que, para ser próspero, um país precisava, precisa de uma população, enfim, com alto grau de sanidade, laboriosa, em número suficiente para suprir as demandas produtivas e coisas dessa espécie. Então, essa ideia já foi se consolidando ali, como disse para vocês, no entorno do século XVIII, ainda que preocupações semelhantes a essas já houvesse, já existissem, por exemplo, na China, mais de milhares de anos atrás. No século XIX, além disso, um botânico francês chamado Achille Guillaume, criou o nome para um novo campo disciplinar que ele chamou de demografia. E que aí dá uma forma bastante específica a essa preocupação relacionada à dinâmica populacional em sua relação com a prosperidade e, portanto, em relação com a política. Porque governos que não entregam prosperidade, em particular na sociedade contemporânea, passam a ter problemas que são muito específicos, tanto do ponto de vista mais imediato, quanto, por exemplo, nas possibilidades que tem uma determinada leitura política de ir e ir formando algum tipo de hegemonia ao longo do tempo. As alterâncias políticas têm muito a ver, inclusive eleitorais, mas elas têm muito a ver com a questão, como disse para vocês, da prosperidade e, portanto, com a dinâmica populacional. O Brasil, para a gente ficar inicialmente bem perto mesmo de nós, da nossa experiência, por exemplo, desde 1993, se não me engano, vem passando por reformas previdenciárias significativas e parte delas decorrente da função, da dinâmica da nossa própria população, que mais recentemente vem envelhecendo, com uma queda da taxa de fertilidade das mulheres, ou seja, há menos filhos por mulher. Essa tendência veio se consolidando e, em 2019, se finalizou uma reforma previdenciária que decorre fundamentalmente, segundo a explicação oficial, pelo menos, de haver, de fato, envelhecimento da população e o menor ingresso de jovens nas contribuições com o sistema previdenciário, que estava apresentando um grande déficit por força dessa diferença entre receitas e despesas. A solução encontrada foi ampliar o tempo de contribuição de forma que as pessoas pagam mais tempo para poderem se aposentar. Importante dizer que essa dinâmica populacional continua operando. Apesar da reforma feita ser recente, em 2019, aqui, já em 2024, o sistema começa a dar algum tipo de sinal de fadiga. E o que se vê, em parte, pelas contas nacionais, em parte, pelas próprias estatísticas específicas do sistema previdenciário, mas o fato objetivo é que já se fala, pelo menos na imprensa especializada, da necessidade de uma nova reforma previdenciária. O que é incrível, porque se passaram, fundamentalmente, cinco anos desde a última. indo um pouco para longe para pensar essa questão também da dinâmica populacional. A China é um caso crítico sobre essa questão, porque, inicialmente, estou pensando aqui num recorte do ano de 1979, tinha uma população muito grande, e essa população muito grande põe uma pressão imensa para o governo, para segurar a prosperidade, sanidade, educação, prover empregos, enfim, sobrevivência. E, portanto, lá no ano de 1979, a China optou por fazer uma política de um filho por casal, no sentido de fazer com que a população fosse diminuindo. Bom, a política foi eficaz, mas trouxe ali as suas complicações. E o fato é que, lá em 2015, quando os efeitos haviam sido produzidos, a China chegou a uma condição interessante, que a população envelheceu de maneira muito mais rápida do que se imaginava, e a taxa de fertilidade das mulheres caiu de maneira muito significativa. Então, houve uma preocupação em evitar essa tendência, que é uma tendência perigosa. Se um país envelhece de maneira muito rápida e definitiva, o tema da prosperidade passa a ser complexo, a não ser que ele consiga suprir os gaps de população por meio de migração. Mas o fato é que o problema foi colocado, e então a China passou a aderir a uma política de dois filhos por casal. Isso já encontrava algum tipo de resistência por vários motivos. Mas, assim, o mais importante deles tem a natureza cultural, digo, a resistência. Porque a política de um filho por casal, por exemplo, impactou a distribuição por gênero da população chinesa. Porque há estudos que indicam que ao longo da vigência da política de um filho por casal, 20 milhões de meninas simplesmente desapareceram na China. Seja por força de abortos seletivos, seja até em função de infanticídios. O que criou, de fato, um trauma social de natureza significativo. Além disso, nesse período que vigiou a política de um filho por casal, estima-se que 324 milhões de mulheres tiveram a implantação de DIOS, dispositivos interuterinos, que são contraceptivos implantados. E outros, aproximadamente, 107 milhões de mulheres tiveram trompas ligadas de forma que não tivessem filho. E, portanto, a intervenção na vida dessas pessoas foi muito próxima, foi muito imediata. Quando passa a ver, portanto, a política de dois filhos por casal a partir de 2015, esse trauma, esta marca que ficou na população, em particular sobre as mulheres, das dificuldades que ocorreram ao longo de todo esse período, fizeram com que elas, enfim, resistissem a ter mais filhos. E, em 2021, inclusive, essa política de dois filhos por mulher passou por casal, passou de três, passou de três filhos por casal, e a resistência aumentou ainda mais, porque as mulheres ficaram realmente bastante inseguras com esse andamento de uma parte. E há que se observar dois outros fatores. À medida que a sociedade se tornou mais pujante, mais complexa do ponto de vista econômico, o custo de ter filhos aumenta, o que, de fato, faz com que as mulheres resistam a ter mais filhos. Além do fato de que a lida com a prole cabe fundamentalmente às mulheres, e, portanto, mais filhos significa mais dificuldades, mais problemas, muitas vezes com parceiros que não têm nenhum tipo de preocupação mais significativa com a manutenção da prole. De toda forma, a situação na China é bastante grave, porque estudos recentes indicam que a taxa de fertilidade, ou seja, quantidade de filhos por mulher média, está na faixa de um por mulher, um filho por mulher, ao passo que na cidade mais importante com a existência econômica da China, que é Xangai, essa taxa é de 0,6 filhos por mulher, o que coloca questões muito complexas para o futuro da China e questões que estão no fundamento de sua economia, de modo que, obviamente, o governo deve insistir em reverter esse cenário sob pena de um futuro mais distante ocorrer uma perda de dinamismo da economia chinesa, que, lembremos, é um dos grandes motores da economia mundial. e aí oimo Obrigado.